O meu ambiente debate um tema essencial na vida dos seres humanos, animais e plantas, a água. Vamos mostrar as alternativas apropriadas para armazenar e utilizar o líquido sem desperdício por até oito meses. Semiárido, região brasileira frequentemente associada ao chão rachado, sol forte e seca castigadora. Mas a realidade aqui não é essa. A verdade é que o sertão nordestino é pioneiro no Brasil no desenvolvimento de tecnologias para guardar e utilizar a água de forma racional. Uma solução para combater o problema da escassez no período natural de estiagem, que pode durar até oito meses. Viver no semiárido é aprender a conviver. Foi nessa perspectiva que ao longo dos anos surgiram algumas tecnologias apropriadas para captação e armazenamento de água da chuva. Hoje, o sertanejo conta com mais de cinco alternativas para guardar o líquido que vai ser utilizado em períodos de estiagem. Duas delas já são testadas e aprovadas por seu Francisco. Na propriedade do agricultor, no sítio Água Branca, no sertão pernambucano, ele usa esse bioágua. A tecnologia funciona como um filtro que trata a água da chuva para o consumo da família. Já o líquido necessário para irrigar a produção é captado por essa cisterna calçadão. Facilitou a água que não tinha, com a cisterna ajudou a gente a diminuir a distância para ir buscar água. E vai estar servindo para a gente plantar as plantas, molhar as plantas. No caso, acerola, maracujá, mamão. Essas tecnologias são importantes porque elas foram desenvolvidas pela sociedade civil a partir da experiência das famílias e também da observação de outras regiões do mundo que também convivem com o semiárido e desenvolvem essas tecnologias e que são propostas para a captação de água de chuva e que podem ser construídas nas comunidades de modo descentralizado para que as famílias possam ter acesso e também fazer a gestão da água de modo autônomo. Outro exemplo de reservatório é a cisterna de placas de concreto, que capta e guarda a água que escoa do telhado da casa. Calhas de zinco ou PVC impedem a passagem de impurezas, o que permite o aproveitamento do líquido armazenado para o consumo humano. Já esse tanque estreito e fundo escavado no solo é o barreiro. A capacidade de armazenamento é de no mínimo 500 litros de água que podem ser utilizados para os animais e plantas. E para uma situação emergencial, existe a bomba d'água popular, que extrai o líquido subterrâneo. Com pouco esforço físico e impostos de até 40 metros, o BAP puxa até mil litros de água em uma hora. Todas essas alternativas de convivência com o semiárido permitem que as famílias sertanejas armazenem a água, que vai ser utilizada durante o período sem chuva. Isso traz uma sustentabilidade hídrica com a participação social, para que as famílias possam ter água durante a estiagem e não sofrer com os efeitos da seca. Essa é uma tecnologia social aplicada prioritariamente em áreas rurais. Mas também pode servir de modelo para os grandes centros urbanos, que podem utilizar o sistema de captação de água de chuva como medida preventiva. Música 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 Música